Nós estamos em frente à construção do IML aqui em Águas Lindas de Goiás. Uma obra que teve início no ano de 2017, já se passaram quatro anos e até hoje nunca foi entregue. Recentemente, o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda, veio à Águas Lindas de Goiás e participou de uma coletiva. Nós da TV Entorno questionamos o secretário sobre essa obra. Acompanhe o que ele disse. A expectativa do IML é nós inaugurarmos, entregarmos para a população até o final do ano. Nós estamos fazendo algumas readequações de efetivo para poder entrar em funcionamento e começar a trabalhar. O governador sempre nos orienta dessa maneira. Não vamos inaugurar nada se a gente não pode colocar para funcionar imediatamente. Eu sei que as obras estão praticamente prontas, os equipamentos já estão quase todos comprados. Falta a gente colocar o efetivo e botar para trabalhar. Eu acho que acredito até mais tardar no final do ano a gente está fazendo isso, junto com o governador aqui em Águas Lindas. Uma das reclamações da população de Águas Lindas é a respeito da demora da chegada do IML até o local para fazer a retirada do corpo. Com isso, a população acaba sofrendo em ver o seu ente querido ali, horas e horas, esperando para ser retirado na chuva ou até mesmo no sol. Com isso, vamos lá.